Qual é a sensação de vencer esta menção honrosa do Jornal Público no Prémio Arquivo.pt? Sim, é uma sensação muito boa ter o trabalho reconhecido a nível nacional. E como é que surgiu a oportunidade de fazer esta candidatura? Eu vi a publicidade deste concurso e entrámos, infelizmente, numa quarentena por causa desta pandemia. Então foi uma forma divertida de passar o tempo, aprender coisas novas. E, pronto, fazer esta participação. E qual é o âmbito do projeto e quais as mais valias que o utilizador pode se dar do seu projeto? Pronto, o projeto que eu fiz é mais lúdico. Portanto, eu fiz um jogo a tentar tirar partido dos dados de forma a fazer um quiz interativo, não é? Para que a pessoa possa testar os seus conhecimentos com os dados que estavam no arquivo.pt. E quais são as portas ou os caminhos que se podem abrir depois desta distinção? Pronto, daqui para a frente, eu acho que vou tentar continuar a seguir esta vertente de desenvolver jogos. Mais uma vez, é tentar melhorar a minha qualificação com estas ferramentas. Obrigado.